Olho no espelho Você me tortura Como sei te amar Você me rodeia Me toca, eu te vejo Louca de desejos Querendo te amar Mas tudo é loucura Momentos de candura Amanhã nem te vejo Joga fora o beijo Que dê com prazer Se eu sentir a lucidez Do amanhecer Do amanhecer Na saliva da tua boca Ao gosto do prazer Entenda que farão momentos Felizes pra se esquecer Essa pode ser mais uma noite com você Se eu sentir a lucidez Se deixe o amanhecer Na saliva da tua boca Ao gosto do prazer Entenda que foram momentos Felizes pra se esquecer Essa pode ser mais uma noite com você Olho no espelho Me toca, eu te vejo Me toca, eu te vejo Se eu sentir a lucidez No amanhecer No amanhecer No amanhecer Na saliva da tua boca O gosto do prazer Entenda que eu sentir a lucidez Entenda que foram momentos Entenda que foram momentos Felizes pra se esquecer Essa pode ser mais uma noite com você Essa pode ser mais uma noite com você Essa pode ser mais uma noite com você Amém